Olha, olha, olha! A, si, tu! Lourinha, Lourinha! Pode apagar a ver agora? Opa! Opa! O pessoal aqui agora não merece nada! Agora não merece nada, 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 nada! Nada, 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 nada! É feia! É feia! é feri é ferió é feriu é ferió é ferió e é pro leitado a semana que está aqui fazendo uma pequena leitocinha Boa tarde, boa noite e feliz de novo a todos, ok?